Neste Recriança, na Vila Tone, cerca de 150 alunos participam de várias atividades recreativas. Aqui, eles têm aulas de dança, judô, artes e até reforço escolar. Os trabalhos são realizados no contraturno da Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco. Os cursos fazem parte do projeto piloto da Escola em Tempo Integral. E eu acho que eles gostam, e a mãe principalmente, porque eles ficam aqui o dia todo e o dia todo tem atividade. Para manter a criançada entretida durante 10 horas, a programação é extensa. Judô, tem capoeira, tem pintura em tela, tem coral, tem violão. Além dessas atividades, no projeto integral, eles têm um tempo reservado para o mais importante, o dever de casa. Nesta sala, duas pedagogas complementam o aprendizado das aulas regulares. A professora me ajuda muito a fazer devido, né? Ela me ajuda a recordar a palavra da revista, fazer trabalhinhos, é muito bom. E aí E aí E aí